Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike MDSM, tô aqui brincando aqui ó, tá muito calor galera, aqui é Rio de Janeiro, muito quente, tá muito calor né, tô aqui brincando com as garotas aqui na piscina Aqui ó, brincando aqui com a piscina aqui, tá gostosa a água aí galera? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Claro né? Ah, isso aí ó, então, cadê? 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 Vamos ver quem faz o melhor pulo aí Geladinha né? O Anso, o Anso tá de chapéu dentro da água É, temos umas meninas aí, você mexe lá É isso aí Nadando bonitinho, aqui ó, olha o Mike MDSM aqui E o Mike, o MDSM tá meio, tá meio tímido, tá vendo? Fala alguma coisa Mike MDSM É isso aí ó, caraca mano, é só pulo bonito Vai, todo mundo no mesmo lugar, pra pular, todo mundo no mesmo lugar Tentar fazer um pulo em sincronia, vai lá Todo mundo junto aí, na beira da piscina, todo mundo Quando eu falar já, todo mundo, junta lá todo mundo lá Pô, o cara tá perseguindo a menina ali ó, a menina não quer ideia não cara Só quer só curtir a festa só É, tá ali perseguindo ali ó, olha lá, perto da garota, já saiu já No 3 hein, 1, 2, 3, vai Caraca, ficou bonito mané Vai lá, de novo, de novo, de novo De novo, mesmo lugar, todo mundo no mesmo lugar Galera, tá tirando foto, entra na piscina cara Nossa, a água tá ficando gelada hein, a noite tá caindo ó Tá ficando meio gelada a água galera Aí, entra todo mundo aí, entra todo mundo aí Ó o boss aí com duas minas hein É, tudo minha Ó, Karen, Suelen, Ellen Boa, é tudo com R Helena, Lorena A Lorena com L, pô Vai, todo mundo no mesmo tempo 1, 2, vai lá Anso O Anso, vai lá pular O Anso Vai lá pular junto lá Vai lá, todo mundo junta lá Vai ficar bonito No 3 aí 1, 2, 3, vai O resto escutou não O resto tá dormindo Aí galera, vou fazer um desafio pra você Entra todo mundo aqui Fazer o seguinte Fazer uma Fazer uma brincadeira legal aqui Quem tem ideia da brincadeira legal Galera Ó, o primeiro desafio é o seguinte Junta todo mundo aqui comigo Junta todo mundo aqui comigo Junta todo mundo Junta todo mundo A mulherada, a mulherada Vem, mulherada Pode vir Vem, mulherada Vem, vem Junta aqui com Com o Borja Vem cá Primeira Vem, vem turma Fala Thiago Fala Thiago Fala Thiago Fala Thiago Fala Thiago Claro cara Fala um salve aí pessoal Salve aí galera Salve pra turma do Thiago aí Salve Salve, salve Vem pra cá todo mundo então Vem pra cá As meninas vêm pra cá Isso Valeu Valeu Pra cá Fazer um desafio pra você Primeiro Não, quero não fazer Uma chuva de dinheiro Pra galera né Pra ficar bonito Quem que é uma chuva de dinheiro As meninas gostaram lá As meninas As meninas são Não sei não Eu acho que elas são É Acho que elas são meio Interesseira né É isso aí antes Largar o like Isso aí Aí ó É o seguinte então Quem tá precisando de dinheiro aí Quem aponta pro alto aí Tá beleza então Isso aí Eu também Eu Então vai lá pra piscina então galera Lá dentro da piscina Dentro da piscina Pegar dinheiro dentro da água Pegar água Vai lá Vai molhar o dinheiro Não é emprestar velho Não é dinheiro Lavagem de dinheiro Então vamos lá Tá todo mundo lá dentro da piscina Não Hã? Falta moeda aí Ah Entendi Ah Eu não sei se ela chegou maroto né Claro Claro Eu não sei se ela chegou maroto né Galera Com pra cá Nada de graça nessa vida né Todo mundo aí Nada de graça nessa vida galera Aí ó Tá chovendo Tá chovendo galera Isso aí Vem meninas Vem pra cá Vem meninas Vem segue Vem meninas Vem aí ó Pra cá Fertinho de mim Fica aqui ó Eu não quero me molhar com essa chuva não Fica aqui na Na sombrinha aqui Vem pra cá Vem pra cá lindas Vem Isso Junta aqui com o Tim Michael Vem Fica com o Tim Michael Vem Aí ó Mais Aí Tá bonito ó Ele tá arregado Pode pegar a vantagem aí Olha lá Essa loura aqui Nossa Cisma com meu dinheiro Essa aqui botou dinheiro até na Na roupa aqui Na saia maluco Como é que pode? Aí Tá caindo temporal aí Rapaziada Colocou aí ó Dinheiro na Na saia Isso aí Tá caindo Aí Aquela ali Essa aqui tá meia tímida Essa daqui Thiago ó Vem cá Thiago Conversa com essa daqui Essa aqui tá meia tímida O que que você tem? Vai e faz Parada da brincadeira na piscina Ih ó Tá parada aqui Olha lá Ih ó Tá séria Ela 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 chamada Como é que tá chuva aí galera? Que a ideia não Tinha ideia não Nome dela Essa aí eu não conheço não cara Ela veio com as amigas E como é que tá chuva aí galera? Tá boa Olha a chuvinha aí Chuvinha de leve né Vai ficar bonita Tá fechado Parece que vai suar o dia todo hoje é isso aí eu tô mais aqui na roupa tá legal minha roupa eu tô aqui ó tá maneiro também no estilo de fora né claro de lazer né galera a gente faz muita guerra e faz bagunça pra caraca na sessão hoje é dia de lazer hoje pegar a piscina com as amigas né né é isso aí né tá chovendo pra caraca olha meu deus do céu começou a chover galera galera vamos fazer uma brincadeira de leve interessante beleza vamos dar uma parada na chuva aí acaba de catar esse dinheiro galera para não ficar dinheiro na piscina acaba de catar esse dinheiro aí por favor e meninas vem meninas por favor meninas é lavagem de dinheiro os mac lava dinheiro é vocês notaram que eu andei malhando galera quem notou que eu tô mais musculoso não é na praia pô de folga um mês de folga só como é que é né não dá bem faz o seguinte galera tira todo mundo do passivo aí todo mundo tira do passivo todo mundo para fora do passeio quem sobreviver aqui tá entendendo comigo vai ganhar chuva de dinheiro especial entendeu junta todo mundo aí junta todo mundo junta todo mundo todo mundo pra cá vamos pra cá um desafio todo mundo todo mundo tira do passeio mas não faz nada só tira do passivo tá todo mundo fora do passivo então é o seguinte é o maicon o maicon dsm não quer não lá deixa ele quieto lá então ele não quer então então galera é o seguinte vamos fazer o seguinte as meninas estão aqui elas estão estão naqueles dias que elas estão meia chateada meia pra baixo né mas nesses dias que estão pensando não é aqueles dias de sem dinheiro as vieram aqui né convidada por mim então galera quem sobreviver a elas aí vai ganhar uma chuva de dinheiro especial quem aceita tentar matar ela quem vai ser quem vai ser o primeiro que vai ser o primeiro que vai ganhar essa carma aí aí ó ó eu falei mano ó isso aí ó falei agora agora vocês vão ter que matar ela vai 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 agora as meninas as meninas são sinistra mano ó caraca mané que agora ninguém vou ficar tendo água olhando pela água olhando pela água olhando aqui ela está que o amor for preparada mas eu não tão não nao 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 estão trocando entre cima as machines é a máquina mais xínez trocando entre si ó tava no passivo porque eu não quero morrer nao e ela falou ela não pode xingar ela falou em espanhol mas eu entendi Aqui, alguém deixou um saco de dinheiro aqui, ó Deixa eu ver se é válido Ah, sumiu quando ia pegar, mano Aqui, um aqui Um saco de dinheiro aqui Tá bugado esse saco aqui Nossa senhora Tão braba hoje, hein Hoje elas tão nervosas, mano E aí, ninguém vai conseguir chegar Quem chegar aqui é o campeão, mano Vamos ver As exterminadoras do futuro Exterminadoras, mano Olha lá, ó Ih, elas tão invadindo, hein Invadindo elas Então, agora o que eu vou fazer Vamos dar um passeio de carro Quem trouxe seu carro aí Achei um dinheiro aqui no chão, ó Ih, ela pulou Nossa, ela pulou, mano Ih, coitada Ela pulou, salvou a voada, né Vou seguir ela, vamos ver pra onde ela vai Essa maluca vai, cara Ó, o Nick tá atrás dela Ô, Nick, você é tarado, Nick Ih, o Nick tá tarado atrás da garota, né Cadê? Ela tá indo pra onde, mano? Onde eu tô indo? Ué, que doideira, velho Que doideira, mano Ela tá indo pra onde, mano? Ih, alguém atirou nela, hein Ih, mexeram com a mulher rara Nossa, ela pegou no alto Ela matou no alto, viu? Ela matou no alto, mano Ai, mexe com quem tá quieto Vai, galera Mexe com ela aí Ah, entendi Chama um ônibus aí pra gente brincar aí Chama um carro Aqui tem um carro grande Cabe todo mundo E um ônibus Pega lá um ônibus lá, galera Primeiro que trazer um ônibus aí É o desafio Dar menino Ninguém conseguiu Sobreviver a elas Todo mundo morreu Tem mais uma aqui Subição Aqui tá dando tiro em mim aí, galera Não adianta dar tiro em mim, galera Pelo amor Vocês sabem disso Não adianta, não adianta Não adianta Nós tamo o que, Thiago? Nós tamo o que, hã? Blindado, né? Blindado, mano Zoação total aqui, ó A galera que tá participando Nossa, me derrubaram, mano Tá aqui na descrição Na descrição não Na lateral aí, ó Aí, chegamos Saimi tá dando o seu Seu rolezinho Dando o seu drift Olha só aqui Olha que maneiro Os NPC, ó Eles vão ficar dando volta Por aqui, ó Ah não Eles largaram aqui, ó Ih Mas ele abandonou o carro, mano Eu vou pegar pra mim Pega pra mim Nossa Cuidado, Nick Pra não matar a galera Vamos, vamos que vamos Vou chamar Olá, Pegasus Como eu posso ajudar a você? Great, então está disponível para pegar Na nossa localização Pfff Foi mal Galera Vou lá buscar o ônibus Já volto Já voltem Pula aí, galera Pra poder o ônibus não sair Pula aí Pula, turma Isso Naruto, pula, Naruto Calbulzão Não pula Tem que pular de qualquer jeito Nossa, mané Nossa, mané Que loucura Nossa Vai dar merda Vai dar merda Nossa, mané Bateu com a cabeça aqui Soltou um monte de sangue ali, ó Nossa, mané Matei uma, não Traumatismo caniano Traumatismo caniano Ah, essa menina aqui Hã? Essa menina aqui Com a metralhadora, meu irmão Mulher, essa daí são as Machines As Machines Essas meninas são bravas pra caramba E quantas estão de RPG, Thiago? Fala pra galera como é que acontece Passou, Rafael Dá pra encarar elas de RPG? Ah, dá não Pega ali elas rapidinho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Ai, galera Zoação total, mané Só brincando hoje com a turma Quem gosta das brincadeiras dos Machines? Levanta a mão Levanta a mão Nossa, aqui Nossa, que causada Três carros quando eu precisei de um Saúl os três ao mesmo tempo Nossa, mané Parou, 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 parou Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Eu não Ofa, ele perdeu Ninguém Aconteceu aí o que foi Hã? Eu não Aconteceu aí o que foi O que aconteceu? Eu posso pular Vai aí, galera Se vocês forem agora Vai dar ruim Porque eu quero pegar Sai de perto do meu ônibus Nossa, velho Nossa, meu irmão Vamo que vamo Vamo que vamo Galera, todo mundo Vamo brincar de De ônibus Ponto de ônibus Aqui, ó Meu ônibus era pra tá aqui Que papo esse Ah, agora sim Ela apareceu, ó Quem quer carona? Não Só vale se tiver No ponto de ônibus Los Santos Transporte Ô, filho Eu tirei a carteira, não Não vai pegar carro Vocês dois, não Vocês não estão No ponto de ônibus Vocês estão de carro Só quem tá No ponto de ônibus Já avisei A gente tem que ficar Aguardando aí Eu só vou parar Pra quem tiver No ponto de ônibus Ué Onde é um ponto de ônibus? Perto da rua, né? Pô O que mais tem É na rua e ponto de ônibus Quem tá no ponto de ônibus aí? Eu Então, tô chegando aí Tu tá onde, tchau? Ah, tô chegando E pegar o Fami aqui Pronto Cuidado, galera Estacionei Nossa, macio, viu? Tô aqui tirando foto Então, bora Ó o Fami Ônibus de turismo Chegou Vai pra baixo Vai pra baixo Aê Pera aí Fica parado aí Pronto Tô aqui no ponto de ônibus Aqui, ó Esperando Vai sair, ó Vai sair, ó 10 segundos Para o ônibus sair Bora, Fami Vem, Fami 10 Ô, mano Pessoal Ô, Anderson Fica no ponto de ônibus Vocês não sabem brincar, não, cara Caraca A galera tá vindo aí de carro Eu não vou pegar, mané Só se ficar no ponto de ônibus Aqui é a partida do ônibus Vai junto aí Vários pontos de ônibus Pô, o GTA tem um monte, galera De ponto de ônibus Aqui tem um ponto de ônibus Pronto, aí Fica no ponto de ônibus aí Que eu vou pegar Vou pegar Vou pegar passageiro, galera Vou pegar ninguém, não Vocês ficam pensando besteira aí, não Não, cara Vou pegar Vou pegar o ônibus aqui, ó Fica no ponto de ônibus Volta aqui Fica no ponto de ônibus Oi, 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 oi Fica no ponto de ônibus Falei, ó Pô Ponto de ônibus Vocês estavam na cidade Tem um monte de ponto de ônibus lá Vocês vieram pro campo, pô Aí É É bananada Ah, mas diz aí É um ponto de ônibus Pô, o que mais tem É um ponto de ônibus No GTA, mano Ah, mas Fala aí alguma Meu Deus do céu Ele quer que eu fale alguma Pra mim Pô, o cara Não sabe o que é um ponto de ônibus Meu Deus do céu Faquinha no curso, Hans Hans Tu não sabe o que é um ponto de ônibus Faquinha no curso Ué Eu não fico procurando Um ponto de ônibus Eu fico procurando Eu não fico procurando Vai pra cidade Que você acha Tá no ponto aí, galera Quem tá no ponto? Aqui, ó Tô em frente Um ponto de ônibus Não, mentira Tá bom Rafael Tá aí, fami, já? Ah, cara Ah, cara MDSM hoje tá triste Acho que ele não quer Nossa, mano Eu tô aqui também já Então Vou buscar vocês aí Não Aí você tá lendo Estacionamento, cara Ih, meu Deus do céu Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Ah, pô Passei pelo Thiago, mano Passei pelo Thiago Vamos ver Mas eu já vi daqui Quem tá aqui? Calma aí Marcar aqui O Fami Pronto Pronto Ah, eu vou buscar o Thiago Ah, eu vou buscar o Thiago então É, fami, se nem eu pude Você também não vai poder Não, eu tava indo No ponto de ônibus Então Quando vocês estiverem no ponto de ônibus Vocês me avisam Vou lá buscar o Thiago Chega aí, mano Vem aqui Eu tô senti do Thiago Eu ir, mano A galera tá fazendo chamada falsa, mano Aí, ó Tá chegando o ônibus aí, ó Atenção, atenção A linha Mac já vai passar Caralho, no estilo, mano Ó Gostaram? Ó Ó Ó lá Ó lá, ó lá Que bonitinho Olha que bonitinho Ó que bonitinho Entrou? Entra aí, galera É isso aí, ó Isso aqui é bonitinho Tudo bem? Bom dia 3,50 a passagem, por favor 3,50 3,50 Bora O que vamos? É, é de graça De graça? E a como chega de graça? Nada de graça nessa vida, velho Aprende isso 3,50 Nossa Vamos lá, vamos lá Quem é que tá no ponto de ônibus? Aí, ó Ninguém tá no ponto de ônibus Minha céu Ó Só eu voo com ônibus assim Meu Deus Olha isso, cara Não é que eu lançar no ponto de ônibus Nossa Aqui, ó Achei uma casinha boazinha Pra gente fazer uma brincadeira depois Aí, galera Acho que aqui é um ponto de ônibus, né, Marcos? É Vai lá, vai lá É a placa aqui Aí, então Tô chegando, então Tô chegando, tô chegando Vamos ver Vamos ver Oi Nossa Só fica aí que eu vou chegar aí Só fica aí Aí, ó Los Santos Deixa eu ver Que plaquinha que tem? Ah, é Aparece essa Aí, tá vai Não, essa daí não, Marcos Ué Ué, não tem a plaquinha em ponto de ônibus ali? É do outro lado da rua Deixa eu ver Deixa eu ver que tá chegando Eu quero que dê de tudo É do outro lado, deixa eu ver O que? Não Bloquei Não bloquei interação Acho que é isso Que tá chegando ali Bem, como tá em inglês Galera, em frente ao Em frente ao apartamento Eu quero que dê de tudo De ônibus Mais pra De tudo Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui tem um ponto de ônibus Ah, pra Cair de minha pessoa Ah Ah, cair de minha pessoa É, eu vou tirar a foto Aí, ó Vão descendo no próximo ponto, hein Desceu tudo no próximo ponto Galera, vocês acham que eu dirijo bem? É o motorista louco Bom, vou fazer uma viagem aqui, ó Nossa O motorista Olha pra trás O motorista O motorista Olha pra trás Olha pra trás Tô olhando já Tô olhando, pô Ai, caraca Parece que eu bati Oi Oi Pronto, chegamos ao destino Quem não conseguiu chegar De ônibus Ai, vou fazer Ai, não vou lá embaixo, não Vou fazer um Isso aqui é proibido, ó Acabei de fazer aqui, ó Olha lá Por isso que é proibido Vocês entenderam? Peguei uma foto da janela também Aí, ó Pronto, aí Bem, ninguém vai precisar Dessa cerca mesmo Bom, chegamos à praia, galera Vamos curtir agora O solzinho É isso aí, ó Que maravilha Que maravilha E aí, galera Gostaram do passeio de ônibus? Chuva de dinheiro Chuva de dinheiro? Ah, tá bom Chuva de dinheiro de leve Eu vou ficar em cima do ônibus Eu vou ficar em cima do ônibus Ó, o Bruninho tá que pede Vai, galera Vai lá, junta todo mundo Lá no ônibus Vai, galera Vai lá, Rafael Que eu digo Rafael Vai lá, Naruto Vai lá, Coringa Aqui é o mim, galera E eu, ó Pai o Nicky O Nicky tá querendo dinheiro Ele tá pobre Como é que pede dinheiro? Eu Só pra ver quem tá no passivo Quem tá no passivo? Eu Isso aí tem que ficar no passivo, mano Se não ficar no passivo É, né Claro, né Vamos lá Junta lá, junta lá Eu não tô no passivo Eu não tô no passivo Eu tô com o meu cabelo Tá na cabeça Ah Daí eu não tenho como colocar Entendi Junta lá, junta lá Junta lá Bonitinho Nossa, o Naruto Quando eu vi o dinheiro Ele pulou igual Nossa, meu irmão Olha lá Caraca, mané Isso aí, galera Isso aí Eu me acompanho Galera, se vocês não forem inscritos no canal Galera, se inscrevam e acompanham nossas brincadeiras Eu te zoa muito, galera Galera, quem quiser Quem quiser também Fazer parte do comando Mac aí, galera Tem que me passar a PSN e a Social Club Entendeu? Eu tive problemas com membros aí zoando o comando E eu acabei expulsando todo mundo E agora pra entrar no comando só Com a Social Club, galera Entendeu? Social Club e a PSN cadastrada Pra poder Eu poder localizar o cara E expulsar ele Entendeu? Ai, que assim bom É isso aí, mané Tá bonito Manda um salve aí, galera Salve 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 Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido até aqui Tamo junto E o Estourado Falou